Fala galera do Brejamene, pois a gente vai falar agora nessa quinta do Breja sobre a cervejaria Bex. Você sabe aí que a gente já gravou aqui na Long Neck e temos a novidade dessa latinha que promete, pelo menos aí no Instagram da Bex, um amargor maior de 20 IBU. A gente sabe que o IBU da Heineken é 18 e vamos experimentar isso daqui para saber se teve essa mudança realmente. Vamos lá. Bem rápido, bem simples. Servindo aqui no copo tecu. A Thalita já falou para vocês aqui em outra oportunidade no quinta de Breja, né, do Breja. Vamos provar essa belezura aqui, ver se está bem amarga mesmo. Espera aí. Rapaz. Está uma amargor assim, mas não chega uma amargor da Heineken não, hein. É uma cerveja alemã, como todos já sabem. Foi adquirida pela Ambev. Tem uma amargor bem presente. Não sei se na embalagem agora de garrafa está mais amarga, mas na lata não aparece tanto assim, não. Entre Heineken e Bex, a mais amarguinha ainda continua a Heineken. Mas essa aqui não fica para trás não, hein. Cerveja bonita. Vou botar até um vídeo aqui no Instagram deles que a lata fica acesa no escuro. E é isso, galera. Vamos beber. Sempre escolham cervejas boas. Abraço. E aí E aí E aí